E aqui em Pinheiros você tem a Rodinique História e Projetos, projetos maravilhosos, com aproveitamento bom do espaço, pra sua cozinha, pra sua sala de estar, pra sua sala de jantar, porque a loja é completa e tem inclusive dormitórios lindíssimos. Vamos lá mostrar, porque tem dormitório de casal, não é isso? É isso aí, pra todos os ambientes da sua casa nós temos aqui, todos os vendedores são projetistas, são decoradores e vai fazer aquele projeto na hora maravilhoso pra você. E olha, essa semana a promoção, preço à vista, pra você pagar em seis vezes. E o dormitório que eu particularmente achei lindo é esse aí, dormitório Tinho, dormitório de solteiro, com cama mais bicama, porque tem a cama auxiliar, o rack, o armário, com as gavetas, com o espelho, tudo, gente, super transado, a quanto? É isso aí, opção de acabamento, você tem o tabaco, marfim e módulo, seis pagamentos de R$ 480. E olha, é muito bom esse preço, móvel com qualidade, é só você correr pra cá, porque é um bom negócio de espera aqui em Pinheiros, na Rodinique História e Projetos, que fica Avenida Rebouça. 2023, aberto até as 22 horas, telefone 3061-2461. Venha conferir, Rodinique, aqui em Pinheiros.